Bem-vindo à CDSTV, o canal do nosso partido que pode ver a partir de agora no YouTube. A CDSTV vai mostrar a todos a atividade diária do nosso partido. Na rua, com as nossas estruturas, a conversar com as pessoas, olhos nos olhos, com todos aqueles que querem partilhar connosco as suas ideias. Nas nossas conferências, seja do Gabinete de Estudos, seja dos independentes que participam no Ouvir Portugal, também conferências. E, claro, os debates no Parlamento, mas tantas e tantas outras atividades que fazem o dia-a-dia do nosso partido. Porque todos os dias, nós queremos trabalhar para estarmos mais um passo à frente. Queremos continuar junto de si na rua, mas também agora com programas, entrevistas e emissões em direto através da nossa CDSTV. Siga-nos no YouTube e nas redes sociais. Eu conto consigo desse lado.